Olá, obrigado por acessar o nosso canal Emporio Viver Mais. Inscreva-se para ter acesso a novos vídeos. Os 5 benefícios do pão de grãos germinados. O pão de grãos germinados é feito de grãos integrais que começaram a germinar. No entanto, o que você pode pensar como um grão é realmente uma semente? Com umidade e calor, as sementes de grãos integrais começam brotando em uma planta. O processo de germinação oferece vários benefícios nutricionais, comparados aos pães feitos de grãos ou farinhas de grãos. De fato, o surgimento muda o perfil nutricional dos grãos, tornando seus nutrientes mais facilmente disponíveis e possivelmente mais fáceis de serem digeridos. 1. É feito de grãos inteiros, que melhora o seu valor nutricional. O pão é tipicamente feito de farinha ou grãos moídos. Enquanto os pães integrais incluem o grão integral, os pães brancos contêm somente parte do grão. A maioria dos nutrientes benéficos, como fibras, vitaminas e minerais, são removidos durante o processamento. 2. Ajuda a regular o açúcar no sangue e perder peso. Devido ao seu baixo teor de carboidratos e maior teor de fibras, o pão de grãos germinados teve o menor índice glicêmico, comparado com o pão branco de 11 grãos, 12 grãos, massa folhada ou pão branco. O índice glicêmico é uma medida da rapidez com que um alimento aumenta seu nível de açúcar no sangue. Por este motivo, o pão de grãos germinados é uma boa escolha para pessoas com diabetes ou açúcar elevado no sangue. 3. Maior em nutrientes importantes e menor em antinutrientes. Em comparação com outros tipos de pão, os grãos germinados são mais ricos em certos nutrientes, incluindo proteínas, fibras, vitaminas do complexo B e vitaminas C. O processo de germinação produz mais desses nutrientes e também remove os antinutrientes, que são substâncias que bloqueiam a absorção de nutrientes. 4. Auxilia na digestão devido a maior enzima e níveis mais baixos de lectina. Estudos mostraram que o surgimento de grãos integrais está ligado a uma melhor digestibilidade. O processo de brotação quebra o amido nos grãos, tornando-se mais fáceis de serem digeridos, já que estão parcialmente pré-digeridos. 5. Baixa no glúten, o que pode melhorar a tolerabilidade. A brotação mostrou diminuir o teor de glúten no trigo em até 47%, o que pode tornar os grãos germinados mais fáceis de ser tolerado. No entanto, o surgimento não elimina totalmente o glúten. Caso tenha doença celíaca ou uma verdadeira alergia ao glúten, deve evitar grãos germinados que contêm um glúten. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Compartilhe com os seus amigos e até a próxima!